O que tinha pra gente ver? Indiana Jones, né? Indiana Jones... É esse aqui? Detalhes da jogabilidade, vamos lá. Cara, não tô empolgado pro Indiana Jones, não. Tô empolgado pro Stalker. Você tem que conhecer a RBStory, meu irmão. Fala pra lei que o Siri canta lá na taxa. Lá você acompanha as melhores ofertas de hardware e ainda confere o histórico de preço. Pra montar um PC Gamer poderoso, meu irmão, ainda vai te ajudar a fugir daquela taxinha do capeta. Aleluia! Vou empolgar agora? Será que tá maneiro? Quebrou a porra toda, não tem nada. Ih, ele tá doidão, hein? Tá com uma cara de maluco, ele, pô. Ah, só pode ser brincadeira. Certo, a saída. Tem que haver uma saída. Uma porta! Parece uma terra. Parece uma terra. É isso aqui. É isso aqui. Entra pra Indiana Jones e o Great Circle. Eu sou Pete Ward, Audio Director de Machine Games. Aqui para te apresentar a essa primeira-person action-adventure game... Cara, que porra é essa dessa escorregada? Aqui para te apresentar a essa primeira-person action-adventure game... que vai te levar em uma jornada global como o arqueológico legendário. Estrela! Obrigado, amigo. Tudo bem! Explore as marcas das marcas do mundo com as ferramentas que precisam para embarcar em uma história clássica indie. A fedora. A will. A revolver. Você vai experimentar o que se sente para descargar nas caixas da legenda. A nossa história começa aqui. O Professor Jones está awoken por um descanso. É, Domingão. Não pode dormir aqui. Com um relíquio priceless stolen, o Chase está indo para descobrir o mistério. Se juntando o Chase é Gina. Aquele ali é o Candy, mano. Um jornal italiano com uma quest de sua própria. É, mas isso é superstição. E não acredito nisso. Nem eu. Mas se o Voss acha que essas relíquias de pedra podem ajudar o Chase temos que encontrá-las. Não, você que precisa. Eu vou procurar a minha irmã. É, com certeza deve ser feminista empoderada. para o mundo, procurando um conjunto de misteriosos artefatos. Mas, quando Indy diga mais profundo, descobre que o Voss é apenas um pequeno parte de uma grande global conspiração. Eu preciso de vocês, Voss. Os relíquios são опасas. Eles precisam de poderes que não são de este mundo. e por isso quer dizer que o líder quer dizer que o líder tem um grupo global de alias para contra o Voss. Eu sou a dama Naal Shafir Barclay. Conseguimos, Henry! Eu sou o Arqueólogo. Mais um. O jogo é designado sobre o charme e a responsabilidade do nosso herói. Você vai ser tirado em esta jornada de história onde o Indy deve procurar por saberes para encobrir os misteriosos grandes do Círculo. Essa corrida para as respostas vai te levar para as criptas antivas e a civilização. Para mim, o maior problema desse jogo é esses jogos em primeira pessoa que eu nem evoluo. se isso aqui fosse em terceira pessoa que o pariu. Ia ser absurdo, cara. Não, tá bacana, mas, pô, a primeira pessoa... Cara, enquanto os jogos em primeira pessoa não evoluírem, para mim vai ser foda. O foco para este jogo é aventura. Encontrei a chave de uma câmara secreta. Por que construíram isso? Parece um templo. Talvez seja um rito de passagem dos Camer. de um rito. Deixe-me vir aqui. Deixe-me vir aqui. de um rito. Deixe-me vir aqui. Dublagem é merda, né? Já dá pra perceber, né? Pô, tu gostou da dublagem, cara? Achei uma merda. O link da Avenir. A gente mandou aí o link, pô. Galera, não deixa de fazer, não. Sério mesmo. Não custa nada. Começa a investir lá fora, cara. Não deixa de investir, cara. Você sabe qual é o foda? Tipo assim, os jogos em terceira pessoa evoluíram pra caralho. E os jogos em primeira pessoa não evoluíram. Então, pô, o gráfico bonitão e tal, mas cara, a câmera voando. A câmera, snap photos to reveal historical insights and important clues. Or, if you feel the need, use it to receive puzzle hints. Preciso refletir a luz para os discos metálicos. The journal is your complete guide. It starts as a blank slate, but becomes a detailed archive of your journey with maps, photos and letters. It's a reminder of where you've been and, for the sharp observer, a hint about where to head next. Your travels will inevitably take you into restricted areas. That's where disguises come in. Espero que sirvam. Devia ter se tornado um padre. Encontrei outra vocação. Use of disguises can help you enter guarded areas. Ensure you avoid those who have... Bonitas, texturas tão bonitas, cara. And, of course, there's the whip. Indy's most important tool. It's a powerful weapon in combat, and a crucial tool for traversing lost ruins. Você consegue, Indy? Só mais um pouco. There! The water is flowing now. Indy's greatest tool? His mind. Just like Indy, you'll use yours to navigate buried tombs and activate forgotten puzzles, while avoiding deadly traps. Clues from the journal, traversal and decryption are just a few of the things you'll need to figure out the solutions. Every puzzle is designed to fit seamlessly into the world. They range from smaller challenges hiding forbidden secrets to epic obstacles leading to greater mysteries. Plum so away from impossible puzzles. Plum so away from games in the future, Plum so away from Battle of Strack. Plum so away from a lance of destiny. Plum so away from nothing without him getting used to the VR game. Bem feito. Parece que isso fez alguma coisa. A clave para o combate do jogo é de cuidar de sua abordagem. Outsmart. Olha onde pisa, cara. Ou overpower seus inimigos. E é professor para você. Hum. Outsmart foes in stealth. Usando seu ambiente como a grande arma. O que é isso? Pega um objeto perto de distração, stun, ou subter os inimigos, enquanto permanecer unnotizado. Ah! Ah! O que é isso? Isso é verdade! Hum. 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 Precisamente o tempo e misturando esses movimentos é importante para alcançar um combo de knockout, ou um finalista clássico. Você combina essas habilidades de brawling com a sua equipa, sua revolver, e qualquer coisa dentro de sua capacidade, para incrível combate. Para evitar o som de um alarme, você pode apagar os inimigos incapacitados para as sombras, fora de vista de guardas patrolando. Certo, Miguel. Onde vou te esconder? A voz original é do Harrison Ford, não? Como você completar as missões, você ganha pontos de aventura para expandir sua habilidade. Há docentes de upgrados que permitem você customizar as habilidades indies para o seu estilo de jogo. A habilidade Lucky Hat, dá à Indy uma chance extra de voltar de um golpe fatal. Nada de pipa para pronto para uma pista 관 sad com um ataque químico. A habilidade de brawling pode defender eles próprios inimigos, deixando-se Stop! Há! Um coração que dá mais a possibilidade de encontrar suas próprias GOIs. Muito bem. Uau, que vista! Não, o jogo tá bacana, pô. Melhor jogar Tomb Raiden ou o último Tomb Raiden já tem muito tempo, pô. O que tá vendendo? Acho que eu tenho algo para você. E aí, carinha? Quem sabe isso possa abrir sua carteira? Exploring with a keen eye is essential to making discoveries. Like an underground fight club. While the vividly recreated locations you visit have a clear goal driving the story forward, you'll always feel enticed to explore the world and discover the many secrets hiding around every corner. Que portas você abre? Esse lugar me enche de ansiosidade. Gina! Tem medo de cobras, Dr. Jones? We can't wait to bring you along for this journey we've poured our hearts into. For you to experience the wonderful places, meet our charming cast of characters, and discover the secrets of the Great Circle. I'm sorry. No, no, no! He's back! Meu Deus! Corre! Pois é. Esse jogo tinha tudo, cara, pra não ser a primeira pessoa. Tudo. Tchau.